E aí, pessoal, beleza? Pessoal, eu vou soltando aqui, olha, as minhas codornas gigantes no viveiro. Como vocês viram no vídeo passado, eu acabei de postar. Chegou essas codornas pra mim, pessoal, as codornas gigantes. Um colega meu foi no Valadares e foi e achou, pessoal. Eu fui pedir ele pra trazer pra mim. E olha aí, que bonito, pessoal. Um codorno gigante, como vocês podem ver. Olha aí. Eu caçei, pessoal, em todo lugar aqui, não tava achando. Ainda bem o colega meu conseguiu achar. Olha aí. Já tinha mais de semana que tava caçando, não tava achando, pessoal. Aí, como vocês sabem aí no vídeo que eu falei no vídeo passado, eu não vou poder soltar ela no viveiro lá em cima, pessoal. Porque eu branquei grama, beleza? Mas eu vou soltando esse viveiro aqui, olha. Tá vendo? Só que nunca arrumadinho ainda, pessoal. Ele tá só com essa parte aqui pronta. E eu queria acabar de arrumar ele, olha. Que essas partes de baixo aqui, tá vendo? Eu não arrumei ainda. Só arrumei essa parte aqui, olha. Aí, pessoal, como não dá pra me soltar no viveiro agora, infelizmente eu vou ter que soltar nesse. Falando por esses 15 dias. Aí, depois, passar os 15 dias, a grama lá que foi pega, eu vou aqui as codornas pro viveiro lá e vou reformar esse viveiro aqui, pessoal. E vou arrumar ele. E olha só. Aí, eu só coloquei aqui uma comida pra elas, uma água. Esse é o resto da comida, pessoal. Só tinha esse restinho aqui. E vai ter uns quatro meses que tava guardado ali. O resto dessa comida e uma água limpa ali pra elas. E vou ficar soltando aqui, pessoal. Aí, eu vou colocar uma madeirinha aqui, olha. Porque ficou um pouco alto. Mas eu acho que elas não passam com essas gigantes. Só as codornas mais pequenas. Mas eu vou colocar assim mesmo só pra não ter risco. Pra você ver, é só dois dedos. Tá vendo? Mas eu vou colocar assim mesmo, pessoal. Depois eu vou arrumar direitinho. E eu já criei a codorna aqui, pessoal. Já deu certo. Pra quem acompanha o meu canal aí, já viu. Vou até mostrar aqui, olha. Como é que ele é por dentro. Olha aí. Filezinho, pessoal. Bem alto pra elas. Não machuca o pé. E eu já tive a codorna que eu criei aqui. As codorna branca. Elas bocavam, pessoal. E os ovos delas rolavam tudo pra aqui. Filezinho, pessoal. Não é feio o viveiro, ó. Não é ruim o viveiro. Ela é bonitinha. E dá super certo. Só as oucas pachas não tão montadas, olha. Ele é quatro gaiola dessas. É essa aqui. Mais essa aqui. Essa. E mais essa. Só não tá montada, tá vendo? Mas eu vou arrumar ela depois. Vai ficar filezinho. Eu até tinha começado a pintar ela aqui, olha. Mas só pintei essa parte da frente. Tá vendo? Aí, pessoal. Vou ficar abrindo aqui agora. E vou ficar solcando as codorna lá. E olha aí. Top. Olha só, pessoal. Codorna gigante. Eu vou ficar abrindo aqui, pessoal. Como eu tô sozinho. Então não vai dar pra mostrar pra vocês. Eu pego um por um e colocando. Porque senão pode acontecer delas fugindo, beleza? Se der, eu faço o filme pra vocês. Se não der, aí você já vê elas todas ali de uma vez. Então eu vou pegar aqui e já volto. Olha aí, pessoal. Consegui pegar primeiro, olha. Esse aqui é o macho. O peito laranja. E olha aí. Que bonito, pessoal. Olha o tamanho desse macho. Ele é meio novo ainda. E já que é grandão. Olha só. Olha que bonito, pessoal. Olha esse peito laranja dele. Que filé. Olha só. Top demais, pessoal. Muito bonito. Aí as outras agora é fêmeas, pessoal. É um macho e cinco fêmeas. Aí depois, se der, eu vou ficar comprando mais, beleza? Ficava muito caro. Ficava R$ 12,50. Olha aí que top. Vamos soltar ela aqui agora. Qual que ela fugiu na minha mão? Olha aí o peito desse macho. Soltei lá agora. E fechar aqui. Filé. Olha aí o macho lá dentro. Olha aí. Que bonito, pessoal. Então bora soltar os outros agora. Pessoal, acabei de pegar mais uma. E olha o tamanho dessa fêmea. Olha que lindo, pessoal. Ela é gigante. Olha minha mão e olha ela. Como vocês podem ver, olha. A fêmea, ela tem essa pinca no peito dela. Tá vendo? O macho é todo laranja. E a fêmea já tem esse monte de pintinho. Pessoal, olha que top essa qualidade agora. Eu comprei esse celular aqui, pessoal. Só para fazer investir no vídeo para vocês. Olha só que qualidade top. Olha só. Pega de pertinho, olha. E pega os focos. Olha as pinca, como vocês podem ver. Filé demais, pessoal. Foi só para investir no canal, pessoal. E que você não é inscrito, se inscreva aí. Você não quer perder os próximos vídeos, beleza? Vai sair muito vídeo novo. Olha só. Solta ela aqui também. Quase que a salta da minha mão aqui, pessoal. Vou soltar aqui e já volto. Olha aí. Acabei de colocar ela. E ela já está comendo, pessoal. Olha só. Tá vendo? E o macho está ali, olha. Vou estar pegando as roupas agora rapidinho. Olha que filé, pessoal. Acabei de colocar ela. Eu nem coloquei nada aqui por baixinho. Para que eu coloquei nas fezes dele. Vou estar arrumando agora também. Olha que top. Beleza. Deixa eu pegar as outras aqui, olha. Tem mais quatro só. Aí peguei mais uma, olha. Outra fêmea. Vocês podem ver. O peito dela aqui é pintado. Tá vendo? E olha só que bonito. Top demais, pessoal. Filézinho, vou ficar soltando ali agora também. Olha o que eu soltei e já está comendo. Agora eu solto ela aqui rapidinho também. Para não demorar muito. Olha aí. Filé. Olha, pessoal. É bem grande o viveiro. Cabe bastante, codorna. Tem um vídeo, pessoal, no canal ensinando a fazer esse viveiro. Se não viu, vai lá para vocês que estão vendo, beleza? É isso aí. Deixa eu escorar aqui. Vai pegar o resto. E vou arrumar um negócio para fechar aqui também, que não tem. Senão pode acabar fugindo. Olha. E as caras ficam fome, pessoal. Eu coloquei aqui e as duas fêmeas já fui comer, olha. E o macho é lá quietinho, olha. Depois eles não falam que as fêmeas com mais que os machos, né? Zoeira. Mas bora pegar a outra aqui, olha. Olha só essa, pessoal. Olha o tamanho dessa codorna. Uma fêmea também bonita. Olha só. Olha minha mãe e olha ela. Gigante, pessoal. Olha isso aí. Top demais, olha. Como é que embaixo, pessoal? O que vocês acham das codornas? Bonita ou feia? Olha que filé, pessoal. Olha o peito dela. Olha isso, ó. Tá vendo? O tamanho dessa codorna. E as outras coisas razões ficam. Ah, isso é isso que fica na codorna. Na ração. A gente comia ração. Pessoal, eu não vou deixar a ração lá dentro. Por causa disso. Deixa eu abrir aqui e colocar. Eu vou colocar fora a ração. Eu pus ali dentro. É só porque eu tenho nada arrumado. Olha só pra você ver. Olha o que tem aquela escraga. Não, aí não dá, não. Aí eu dou conta, não. Eu vou pegar o resto aqui e já volto, beleza? Peguei mais uma aqui, olha. Outra fêmea. Falta só mais um, pessoal. Pessoal, o que ela quer agora? Fica quase saindo da minha mão. Olha só. Aí, ó. Olha pra dentro. Eu vou tirar essa ração porque a óculos lá, ela tá achando que isso nem areia. Só pode. Você gasta dinheiro, minha filha. Você tá achando o quê? Isso não dá em árvore, não. Que eu dou com ela. Que ação que isso é areia. Só pode. Aí vem o preço que a ração quer buscar. Não é nem... Põe o pé nessa ração, não. Mas sim, eu vou pegar a última lá e já volto. Olha aí, pessoal. Essa aqui é a última, olha só. Comprei só seis. E olha que bonito, pessoal. E olha o tamanho delas. São bem grandes, como vocês podem ver. Porque é só o que ela ali. Você vê, ela começou só o que ela tem a mão. Tirar aqui. E soltar. Filé, pessoal. Olha aí. Seis codornos gigantes. Deu trabalho de achar, pessoal. E foi caro. Não foi barato, não. Doce e cinquenta cada uma, pessoal. Os codornos, hoje em dia, que é muito caro. Mas olha aí que bonito, pessoal. Olha só isso. Filé é demais, ó. Vou fechar aqui, pessoal. Deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Vocês vão nem criticar. Olha só. Vou abrir a caixa aqui. Vocês vão nem criticar, não. Olha. Deixa eu abrir aqui. Com a mão só. Olha lá no canto, pessoal. Já veio até com um ovo já, olha. Tem uma codorna que tá botando, pessoal. Parece que eu vi. Tem duas que já tá botando. E olha aí. Já veio até com um ovo, olha. Que top, pessoal. Vou guardar ele. Me dá, não. Vou comer depois que guardar. Mas quando elas começam a botar, pessoal, eu vou juntar ovo delas. Vou arrumar a granizé pra mim que tá chocando. O ovo delas. E, pessoal, o que eu pensou em comprar aqui é uma chocadeira. Pra mim que tá aí arrumando mais filhotes. Beleza? Aí, quem sabe, mais pra frente eu posso quer vender novo galado delas pra vocês também. E olha aí que top. Olha só. Eu fui obrigado a porra a ração delas aqui, pessoal. Desse lado. Porque eu tava achando que isso aqui era areia. Só pode se ficar na ração. A ração tá cara. Fica doido. Mas sim, pessoal. Como é que embaixo aqui que vocês ficam achando? Olha que bonito, pessoal. As codornas. Depois eu vou tá arrumando aqui certinho, pessoal. Daqui uns 15 dias, eu vou tá passando a porra que viveiro. Com o branqueagrama, como vocês viram no vídeo. Então, eu não tenho como eu pôr elas lá, pessoal. Mas daqui 15 dias. Assim que a grama vai pegar. Eu vou passar as porra que viveiro. E vou tá reformando esse viveiro aqui, pessoal. Vou tá pintando ele. Eu até comecei a pintar aqui já, olha. Mas que foi antes que eu ia pra pães de café. Eu vou tá pintando tudo de novo. Aí sim, pessoal. Vai ficar top. Vai caber muita codorna. Só que deve caber umas... Mais que 100 codornos, pessoal. Mais que 100 não. Mais umas 100 codornos. Cabe tranquilo. Cabe aqui que top. Você vê aí. Aqui foi só 6. Mas ocupou nem a metade do espaço, pessoal. Cabe 20 codornos aqui. Tranquilo. Olha aí. Top. Vou fechar aqui, ó. Eu tenho que arrumar um negócio melhor pra fechar. Porque esse aqui pode acabar saindo, né? As fugindo. Agora, eu vou arrumar um lugar aqui pra se comer certinho. Sem pôr lá dentro. Porque senão não dá, não. Porque as que ela jogando aqui pra fora. E arrumar alguma coisa pra colocar aqui embaixo pra você ver. Ela já tá começando a cagar. Chogou a ração ali. Não pode, não. E olha que bonito, pessoal. Filhei demais, ó. Mas aqui é esse, pessoal. Se inscrever. Se eu não perder os próximos vídeos, beleza? Que vai ter muito vídeo das codornos aqui agora. Vocês ficaram me pedindo bastante vídeo delas. Só que não tinha como eu trazer, pessoal. Que eu tava sem. Eu tinha vendido as minhas. Mas agora vai ter muito vídeo, pessoal. Eu vou ficar comprando mais. Não é só esses aqui, não. Isso aqui é só o começo, pessoal. Tem muito mais codornos pra me comprar ainda. Tem codornos branca, marrom. Tem muito mais, pessoal. Tem amarela, cold. Só codornos filé, pessoal. Então, se você gostou, pessoal. Deixe que like aqui embaixo. Se inscreva no canal. Isso me ajuda bastante. Valeu, até a próxima. É nóis.